Fala pessoal, aqui é o Matheus da MS Express, voltando aqui mais uma vez com o videogame Tomate, tá? Tumate, famoso Tomatão, com 10 mil jogos, né? Esse videogame retro aí. Ele que acompanha dois controles, tá? No padrão Playstation 2, tá? Com todos os botões do Playstation 2, anológico funcional, tá? Até mesmo os botões de trás aqui, tudo funcional, tá? Vai com um desses dois controles, né? Eles são saída USB, né? Que facilita muito pra reposição, né? Caso mais pra frente você precise repor algum desses controles, né? Se algum controle ficar ruim, é muito fácil de você achar esse controle aqui pra reposição, tá? Aqui tem a caixa original do produto também. Essa caixa aqui tem todas as informações aqui na parte traseira, informações técnicas também, tá? Caixa bem bonitona. O videogame, pessoal, ele vai acompanhando, ó, dá uma olhada aqui, ó. Coloquei a caixa ali no chão. Vai acompanhando um cabo HDMI, né? E também um cabo pra alimentação do videogame, tá? Então esses são os componentes aí que vão acompanhando, tá? O videogame. Você só vai precisar mesmo, é de um adaptador como esse, tá? De carregador de celular. No caso do videogame, ele vai com esse cabinho aqui de alimentação USB, né? Você só vai precisar aí de uma fonte, né? De celular pra tá conectando ao cabo e tá utilizando ele diretamente aí na tomada. Tá, pessoal? Nesse vídeo aqui eu tenho o intuito de mostrar pra vocês os jogos de Playstation 1 que eu adicionei à lista deles, tá? Então sem mais delongas, deixa eu passar agora pra televisão. Algo que eu também não posso esquecer de falar é isso aqui, pessoal. Também vai acompanhando o cartãozinho de memória dele, tá? Inclusive tem muitos clientes que estão comprando esse videogame na internet, na Shopee, no Mercado Livre. E com outros vendedores, né? E não estão recebendo o videogame com o cartão de memória. Ou seja, eles recebem um videogame sem jogos, tá? Porque os jogos vão aqui dentro desse cartãozinho de memória. Dez mil jogos vão aqui dentro. Então tem muita gente recebendo esse videogame aí, comprando com outros vendedores. Recebendo o videogame sem jogo algum, sem cartão de memória. Tá? E até acabam comprando cartão de memória separadamente até comigo mesmo. Tá? Então muito cuidado com quem você compra esse videogame aí. Porque pode acabar recebendo um videogame sem jogos, tá? Sem cartão de memória. Enfim, passando aí agora pra tela da televisão. Vamos ver alguns jogos de Playstation 1. Fala, pessoal. Voltando aqui, vou estar iniciando o videogame com vocês. Vamos lá. Prontinho aí, ó. Apareceu na tela. O Tumate. Tomate. Carregou. Pronto. Tudo muito rápido, viu? Agora... Nessa aba aqui. A gente pode selecionar os jogos de Playstation 1. Tá, pessoal? Aí você pode ver, ó. O primeiro jogo. Já é um jogo que eu consegui colocar, adicionar aí. Todo em português, tá? A Nova Onda do Imperador. Que é um jogo aí da Disney, né? É um filme da Disney. Né? Que é... É um filme que virou um jogo, né? Do Playstation 1. Blade. Castlevania. O Crash. Né? Tem um 3 e 1. Aqui tem um Crash de corrida. Diablo 1. Genocrisis 2. Em português também, tá? O Diablo também, se eu não me engano, tá em português. Gran Turismo. Em português. Mega Man X4. Em português também. Mortal Kombat. Vamos lá. Esse Pepsiman também tem em português. Legendado em português. Tá escrito aí. Pessoal, isso daqui são arquivos, tá? É um arquivo que eu adicionei pra melhorar o funcionamento dos jogos de Playstation 1. Esse aqui é o Resident Evil 3, o Nemesis. Resident Evil. Isso é um jogo de corrida. Scooby-Doo. Também em português. Não, perdão. Acho que esse Scooby-Doo eu não achei ele em português. Infelizmente. Mas dá pra entender perfeitamente. Aqui também são arquivos que eu adicionei aí pra tá melhorando o funcionamento de jogos do Playstation 1. Aqui esse é mais um jogo. Silent Hill. Spider-Man. Street Fighter. O Spider-Man ele tá legendado em português, tá pessoal? O Street Fighter. The King, perdão. Tekken 3, né? Também tá em português. Totalmente em português, tá? Pangeri. Vigilante 8 também, que é um jogo famosíssimo do Playstation 1. Win Eleven, né? O jogo de futebol aí. Foi adaptado, né? Pro Brasil. Com jogos aí, com clubes brasileiros, né? E tá como se fosse um brasileirão de 2021, tá? Tem os jogadores todos atualizados de 2021, tá? E o Yu-Gi-Oh! Tá? Então esses são os jogos aí de Playstation 1 que tá acompanhando o videogame, tá pessoal? Vou tá colocando um jogo aqui agora, pra fazer um teste com vocês. Vou botar esse Mega Man 4. Mega Man X4. Olha aí, ó. Música, até a música tá em português, tá? Muito bacana, né? Mas já tô passando aqui, pra não prolongar. Foca, foca a câmera. Obrigado. Versão Brasileira Estrela Sônica. Tá aí pessoal, cheio de cutscene. Tudo em português, tá? Legenda e áudio em português. Legenda e áudio em português. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixa eu colocar aqui Nesse crash O primeiro crash aí Pra gente ver como é que tá também A CIDADE NO BRASIL Você adquirindo o videogame Pra gente pessoal Vai tá recebendo aí o Game Retro com todos esses jogos De Playstation 1, tá? Todos esses que eu mostrei A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. A nova onda do Imperador. Tchau, tchau. 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 Vamos dar uma olhada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau o gráfico pra época esse aqui era surreal gráfico muito bom deixa eu pausar agora então é isso pessoal vou ficar por aqui deixa eu só encerrar com mais algum jogo deixa eu colocar esse futebol aí o pessoal procura muito jogo de futebol do playstation 1 olha essa introdução pessoal deixa eu passar logo tem muitos times o brasileirão aí eu acho que tem todos os times e aí é um jogo de futebol do playstation 1 é um jogo de futebol mundial deixa eu só mudar aqui apertando errado agora sim e não é a voz do comentarista vai ficar melhor é um jogo de futebol e aí 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 então é isso pessoal e aí 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 com os jogadores jogadores ali até estranhei mas tá sim com todos os jogadores atualizados tá com a exceção né desses times especiais que foram montados aí pelo criador do jogo tá mas tá com todos os times aí da série A do brasileirão tem alguns da série B também né os jogadores aí todos atualizados então é isso pessoal só tirando essa dúvida aí pra alguém não confundir né aí tipo o Dida o Dida de goleiro né mas tem aí sim com os times atualizados tá muito obrigado pra você que assistiu o vídeo aí tá vou deixar aí na lista do jogo de Playstation 1 tá é muitas pessoas estão vendendo esse videogame sem jogos de sem nenhum jogo né de Playstation 1 tá eu já tô enviando com vários jogos de Playstation 1 tá pra você tá desfrutando aí de de horas de gameplay tá muito obrigado pra você que assistiu você que quiser tá adquirindo esse videogame aí com todos esses jogos de Playstation 1 só tá comprando conosco tá a gente tá vendendo aí esse videogame pela Shopee tá e tá sendo enviado pra todo o Brasil tá não importa onde você mora aí em alguns é em qualquer estado do Brasil tá chegando tá pessoal só falar conosco aí tá adquirindo aí a compra pra tá adquirindo com todos esses jogos aí valeu pessoal muito obrigado pra você que assistiu forte abraço e até a próxima tchau tchau tchau